Eu tô aqui, eu tô agora cansada, estamos escutando barulho porque tem visita, mas vocês não sabem, eu tô fazendo um vídeo. Tô gripada também, mas vamos lá. Eu sou o Pupio Panda nesse jogo, é o Aquatic Oi, eu acho. Eu acho que é esse o nome, gente. Eu não tenho certeza. É muito legal e viciante esse jogo, gente. Vocês não sabem como. Tem que desviar desses negócios, mas eu só que eu não desvio muito. Eu gosto muito de passar por esses... Ai, eu morri! Gente, é assim mesmo, a gente morre várias vezes. Um dia um verdinho me matou e agora eu tô condenado a matar todos os verdes. Isso é injustiça. Eu fico muito bravo com quem me mata, que depois eu mato todas as pessoas que tem que é a mesma forma deles. Então eu já matei uma que tem. Vamos achar, peru. Primeiro lugar. Ai, minha travessária. Ai, minha travessária. Ué, gente. Vocês viram que eu encostei, né? Oi, gente. Eu voltei nos vídeos, porque eu tinha trocado de celular. Eu meio que reiniciei meu celular, então eu não tinha mais os vídeos. Mas agora eu voltei aqui de volta. E tô começando todos os vídeos tudo de novo. Ó, eu sei que eu não tenho muitos inscritos, mas eu quero alguns inscritos. Só pra meio que, né? Ter alguns fãs. Mas eu tô muito feliz de ter voltado os vídeos. Já tava pensando em voltar, mas não sabia se eu tinha certeza. Mas eu já voltei, tá, gente? A gente não pode demorar muito, porque, como vocês vejam, eu tô no Mobizen. E no Mobizen não pode demorar muito se não paga. Senão tem que colocar a conta, essas coisas. Que não é bom pra quem é criança, que significa eu. Que eu sou criança. Mas, mas já pra quem é adolescente, sabe? Já é bom. Colocar aqui daí. Pode fazer vídeo mais grande. Mas pra mim, já não. Mas eu vou continuar gravando vídeo aqui pra vocês. Eu tenho um, agora, um videogame. Oi. Tenho um videogame agora, gente. Só que eu não sei ainda como gravar um vídeo e criar um canal no YouTube. Mas eu acho que eu vou tentar. Eu vou tentar, eu acho. Se vocês escutarem que esses barulhos são da minha irmã chorando por causa da minha cachorra, a Acre. Que eu tenho uma cachorra agora. chamada Acre. Acre foi... Demorou um dia inteiro pra gente conseguir dar o nome. Ai, me atravessaram. O nome é Pupio Panda. Se eu ganhar mais uma vez aí, eu vou terminar o vídeo, tá, gente? Porque se não, o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos. A gente vai mudando de mapa cada vez que vai ganhando. Vai ganhando. E esse jogo é bem legal. Quando você começa a jogar ele, ele se torna muito viciante. Tá, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Depois de mais uma partida, tá? Mas nessa partida aí eu vou terminar o vídeo. Que eu... Daí eu vou... Depois que lançar esse, né? Esperar... Esperar lançar. Também tô com muita tosse. Eu vou lançar outro direto. Pelas fotos que eu tive de... Não gravar vídeo, tá? Eu vou terminar o vídeo por aqui. Então, tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo que vai ser daqui a pouco. Tchau.